Oi gente, tudo bem? Vem aqui, fala o Baje, hoje estou com mais um vídeo pra vocês, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, se inscreva agora, agora, tão ouvindo o bagulho? Tá ouvindo o bagulhão? Deixa o like aí, tamo junto, segue a C3T, que é a nossa parceira do canal, e gente, entre no Discord do Saguiz, nosso grupo de amigos, que tá aí na descrição, tá aparecendo aqui ó, discord.gg barra Saguiz, e no comentário fixado, fechou? E vamos nessa, vamos junto. 289 É, tudo isso a passagem? Boa noite senhor, boa noite, boa noite, boa noite, você é o senhor Baje? Opa, é, eu mesmo. Chega aqui cara, pode chegar, pode chegar aqui. Um momento tá, qual foi? A gente tá com uma oferta boa pra você, desse cartão aqui, que é um cartão pra você participar de uns negócios que vai ganhar muito dinheiro, e vai ter todos os seus sonhos realizados. Você quer? A ficar mais forte, sair da borrala, assistir um lugar assim. Mas é porque vocês estão com arma aí, tio. Não, é porque, é segurança nossa, porque tem muito dinheiro envolvido, e os caras podem tentar soltar a gente, é por isso que a gente anda com arma. Ó a cara daquele gordo ali, aquele cara ali parece que vai soltar a gente. É verdade. Entendeu? Aí se você pegar o cartão, você vai ter uma conta fidelidade pra vida toda, só paga a sua vida, só. Uma parcela da sua vida inteira. Ah, eu achei uma boa, né tio? Gostei do bagulho, mano, gostei do bagulho. Caralho, olha o triângulo. Olha o triângulo, que maneiro. Ó, ó, eu tô aqui fazendo o que? Eu, eu aceitei esse convite, eu, meia hora, que meia hora, que passa, tio? E quem você tá trabalhando aqui, você é page? Sai daqui, moleque, tu tá fudido. Galera, eu quero dinheiro, galera, não quero vocês não, quero dinheiro. Você vale 100 mil só. Ô gatinha, siga aqui mais de perto, eu quero ver essa calcinha. E aí, tio? Mod é cão, hein, João? Quem são vocês? Vocês são segurança? Mano, 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 ele me encontrou aqui e aquele pivete ali também, tio. Não sei como. Ô, tu recebeu um cartãozinho também? Ah, veio o filho da puta da gangue do Playstation, me dá um cartãozinho. Calma, vocês são de gangue, tipo, de trap assim, essas gangue-meias aí no caralho? Sim, sim, sim. Eu sou um demônio. Tá estranho. Galera, são me batendo ali, galera. Tem que, ó, tem que apanhar mesmo, tio. E daqui a pouco quem vai te bater sou eu, porra. É esse frangote aí da gangue de vocês também? Infelizmente é. Peitinho de frango. Caralho, bateu ali no menino ali, véi. Ai, ai. Dá outra, dá outra. Pode dar outra. Pode dar outra. Calma aí, mas pode bater de graça nele? Nele, sim. É o nosso saco de pancada. Sai, tá demora. Ele não deixou bater de graça em você, vem. Ai, ai, meu saco. Ele chutou meu saco. Vai, vem, me dá uma... Aí, tá chutando meu saco. Agora você tá me deixando puto. Que isso? E aí, tio. Vai encarar. Caralho. Eu sou demônio. Eu sou demônio. É, que fudeu. Vem, vem, vem. Vem, vem. Olha o bairro aqui. Ah, mano, até aqui você traz essa câmera, tio? Eu guardei o celular na bunda pra nós. Ó, ó, a bacharia, ó. Vai começar o jogo aí, tio. Ok, ok, vem. Só que eu mando aqui, gente. Eu vou primeiro, eu vou primeiro. Qual que é o jogo aí, tio? É o seguinte, rapaziada. Vocês vieram aqui pra ganhar aquele dinheiro ali, ó. Lá naquela porca ali, ó. Que é a mãe do Melito. Aquela é a porca da sua mãe? Galera, a gangue do Playstation vai explicar as regras do jogo. Explica logo no bagulho, João. É o seguinte, rapaziada. É o seguinte, é o seguinte. Obrigado. Cadê esse cartãozinho aqui, não é? Todo mundo tá com cartãozinho e nós, né? Todo mundo bem. Então, vocês ganharam esse cartãozinho? Sim. Quem conseguiu o cartão, vai ganhar aquela porca. Vai ganhar a mãe dele. E assim, rapaziada. Oi, queridão. Pode ir pra lá, por favor. Caralho, João. Tem uma criança aqui, tio. Fala, louco, capacete. Atrás dessa porta vai ter joguinhos. Hoje vocês vão jogar um. Vou tirar a fotinha de vocês pra vocês caras bonitão. Pra mandar lá pra mãe de vocês, que vocês vão tudo se... Hoje. Caralho, tio. Ele fala, fala, mas não fala nada. É o seguinte, vocês vão entrar nessa porta. Vão tirar a foto três por quatro de vocês. Vocês vão me seguir que eu vou levar o primeiro joguinho. Primeira porta é minha, hein? Não cola aqui não, cabeçudo. Cola aqui não, cabeçudo. Sai daqui, tio. Tá ligado? Bonito demais. Tá ligado, irmão? Olha lá, olha lá. É pra entrar aqui? É pra entrar aqui. É pra entrar, pode entrar. Tá desgraça. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui? Tá faltando uma galera boa. É o seguinte, vou chamar o fitrião aí, ó, pra vocês. Vou lá chamar ele rapidinho. O triângulo, você pode me dizer pra mim, tá? Primeiro que passar ali, ó, tu dá um mocão e puxa o fuzil. Eita, já vai. Caralho, que cinturinha maneira, hein, Jão? Ô, ô, seus pão no cu. Não conheço vocês não, tio, mas o bagulho vai ficar loucão pros dois, hein? Já vou avisando. Pouca ideia, pouca ideia. Que porra é essa, véi? Que isso? Quem não... Quem se mover vai tomar porrada com a placa vermelha, tá bom? Eu sou cego. Se f... Vai morrer, trouxa. Vai ser o primeiro a morrer, meu irmão. Foi, cá, foi. Rimozinha frita, um, dois, três. Vamos, vamos, maldinho. Ó, 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 oi. Rimozinha frita, um, dois, três. Essa aí cheirou bico aqui, ó. Tô vendo, hein. Baz, bazi, tem uma bonitinha, bazi. Bazi, você tem uma bundinha, bazi, caramba. Rimozinha frita, um, dois, três. Ah, 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 ah. O Takemichi vai morrer, velho. Se fode o moleque do caralho Tomou Ah não tio Ah não tio Vamos bater nele, bate nele, bate nele Aê Aê filha da Por que tu bateu nele Por que tu bateu nele Eu ganhei galera Eu ganhei galera Proposta aqui pro senhor Eu posso Eu posso botar no tempo Eu tenho muita gente aqui No tempo Se eu quiser eu posso descobrir a loteria Pra você e você só me passa Você é Uma ovelha de Deus Você volta no tempo Eu posso botar no tempo